Na final da Copa do Mundo em 2002, o Filipão, na pré-eleção, ele entrou com a comissão técnica e falou Minha pré-eleção hoje aqui é muito rápida, todo mundo sabe que é uma final de Copa, tá todo mundo centrado Aí o Rodrigo Paiva meteu lá um telão, olha como tá o povo na Paraíba, todo mundo na rua Para lá na Bahia, São Paulo, pegou cada parte do estado do Brasil aqui, mostrou as pessoas na rua Confiantes na Europa, na Ásia, na África Não é só os brasileiros que torcem pro Brasil na Copa Tem um pessoal na Europa, todo mundo, o Brasil, as pessoas são fãs do Brasil E eu queria falar um negócio que a imprensa tá falando, que o Ronaldo tem seis gols e o Rivaldo, e ambos não passam a bola um pro outro É melhor ser artilheiro da Copa ou campeão do mundo Aí o Rivaldo falou, não, pô, isso é coisa da imprensa, é melhor ser campeão do mundo E você, Ronaldo Nazário? Ronaldo, não Tô junto com o Paraíba, isso é tudo coisa da imprensa Era isso que eu queria escutar de vocês dois e saiu Agora vocês atletam, fica cinco minutos aí e conversa entre vocês E saiu o Filipão, o Mortosa Com paixão, saiu a comissão técnica toda Aí ficou nós só jogadores do Cafô, o capitão Cafô falou Alguém quer falar alguma coisa? Aí o Rivaldo falou, eu quero falar Eu quero falar que eu não vou tocar bola porra nenhuma O Garricha tocou a bola a vida toda pro Pelé Morreu, e o Pelé tá aí hoje pra entregar taça E aí, porra, que é bom clima, todo mundo deu isso Eu vou pro jogo Eu sei que o Ronaldo, se você ver mesmo o lance do primeiro gol na final O Ronaldo, o Ronaldo ele rouba a bola Do cabeça de alho da Alemanha E toca pro Ivaldo E é pro Ivaldo devolver pra ele O Ivaldo chuta Chuta o Can Laga E o Ronaldo faz, Brasil 1 a 0 Depois o Ivaldo abre as pernas No praça do Krebs O Ronaldo vem, Brasil 2 a 0 Brasil campeão Aquela festa toda, a gente vem no ônibus Aí que chega a parte do ônibus Chegou no ônibus Aí, o Ronaldo vai na frente, pegou o microfone Ó, eu queria falar Que se o Ivaldo tocasse a bola pra mim na Copa Eu teria feito 8 Eu teria feito 16 Aí, o Ronaldo, direto de resposta pro Paraíba Vai lá, vai lá, vai lá Aí, o Ivaldo foi lá e falou É, também se eu não juntasse o Can Laga Pra você fazer E aí, pô, aí eu tava falando assim E, pô, com isso tudo assim Foi uma luta pra ser campeão do mundo A gente quase pede pra Bélgica Pra Bélgica, o gol lá no Largo Duas primeiras a Cambaiota Você deu as outras O Ronaldo, igual o Chinão, bebia? Pô, não bebia nada Eu sei que na festa lá, depois da Copa Champanho lá no Bestiago Voltamos pro hotel Aí fomos pra Tóquio Uma festa não é nada Aí eu tô tomando uma pinga Eu, Krebson e Gilberto Silva Aí o Luizão, né Luizão, o Rei, falava pra mim Pô, velho, somos campeão do mundo Pra ficar tomando esse negócio aí Aí pegou um Xandon, né E aí tamo atravessando o salão Os caras tudo dançando E ele deixou cair, né Aí ele continuou andando Falar que não foi nós Continuou andando Vem no voo Vem no voo, os caras tudo dormindo E lá no fundo, o coro comendo De lugar, vou lá pra praça econômica Fui lá pra trás Aí tá a dona Sônia, a mãe do Ronaldo Falei, não, Sônia Se a senhora quiser ir lá pro meu lugar Se seu filho tá do meu lado Lá na frente, eu fico aqui Ela falou, não, peito aí Eu posso ir lá Jogando de grupo Pô, quem não podia tá lá era eu Falei, não, peito aí Alegria pra todo mundo Você era a mãe do fenômeno A Milênio fala Pô, mano Aí ela falou Não, deixa aí Então ela ir Eu digo, não Ela não fala comigo Ela é de mal de mim Eu fico de bem de você agora Aí eu jogo com o pai do Roque Júlio O Cidão O pai do Luizão O Claudio Galdano A galera toda lá no fundo Todo mundo e tal Para, para, para nos Estados Unidos Para limpar o avião Abastecer Pô, tá a delegação Todo mundo de agasalho Nesse voo ninguém pegou Era um moço, né Não, aí foi Já, eu vou Foi o seguinte Aí Pô, então Eu sei que eu Pulo lá E pô Aí lá em cima de você Tomar uma vale por três É Eu já tô parado de Bagdad Quando chegou lá nos Estados Unidos Aí Tem que passar Os americanos aí Pegavam o passaporte Olhavam e falavam Pô, o Saddam veio aí Meteu a põe em todo mundo Vocês nem olharam A gente aqui campeão do mundo Vocês querem fazer Fico E os caras falaram Pô, avião Fala, tá quieto Aí eu comei um cara lá de Hondura Lá do Andubá Brasil campeão Já liberou bebida Para todo mundo também Volta dentro de um avião O couro come de novo Quando chegou no espaço aéreo brasileiro Vem dois aviões da Fábio Acompanhando o avião da seleção Quando chegou em Brasília Que desembarcou Que lá para receber a medalha Lá com o Fernando Henrique O povo na rua, né O povo todo mundo e tal E eu tô olhando O torcedor do Corinthians Jogou a camisa do Corinthians pra mim Eu jogo a minha da seleção Pro torcedor do Corinthians O Marcos goleiro Falou, ô palhaço Vai ter a foto oficial Só você tá diferente A cachata durou na hora Ficou no bocadão Aquele sol de Brasil Inves de cantando E eu falo assim Inves de estar com a camisa de sucesso Quero o meu negão do lado Eu falo assim Esse negão sou eu Aí ela sabe Inves de Gente, eu não posso cantar Que o Ivan Pedro tá me encantando E o Marcos falou Ô palhaço Vai ter a foto oficial E aquela camisa preta Do Corinthians Um peps aqui grandão E todo mundo agasalha Aí o Marcos Um torcedor do Palmeiras Joga a camisa pro Marcos E o Marcos não joga Do Palmeiras pra ele Bota do Palmeiras E não joga da seleção, né Eu rodei o Marcos Quando ele vacilou Bafei a camisa dele E joguei lá embaixo Falei, agora tá fodido Eu falei, agora tá fodido Eu não sei A foto oficial Tá fodido Mais doido Esse cara tá vendo Pra caramba Eu sei que quando chegou Na rampa Você pode ver Se vocês verem aí Eu tô com a camisa do Corinthians O Marcos recebeu Com a camisa do Palmeiras Só que a camisa do Palmeiras É verde Da cor do agasalho E eu já tô aqui Pra lá de Bagdad Cheio de tango E no juízo Vou dar uma cambalhosa Aí o Ronaldinho Os caras Eu falava lá de o Gaoncio Júnior Eu falava Duvido, duvido O Filipão falava assim Bate, vê lá O que tu vai fazer Eu falava assim Pra ele ver Eu falava assim Ó, você não vai Para o treinador não Eu tô desconvocado O treinador Parreira Eu sou jogador do Corinthians Eu sou jogador do Corinthians Vai, vem lá E os caras Eu quero ver Quando chegar a sua hora Eu sei que quando o Fernando Henrique Me chamou o meu nome Eu dei aquelas cambalhotas Eu perdi a medalha Eu não sei a medalha Que o Fernando Henrique me deu Porra, aquela medalha Ficou lá Eu acho que a Edmilson Tentou pegar Dali Dei aquelas cambalhotas Pô, pra levantar Foi uma luta Eu sei que quando eu levantei Que todo mundo recebeu as medalhas Aí tem que desfilar No Rio e São Paulo Aí Antônio Carlos Magalhães Falou, não Os balhanos Vai pra Bahia O povo da Bahia Tá esperando os balhanos na Bahia Eu sei que tinha um jatinho Jogou eu, Dilso Botou eu, Edilso Dino e Júnior Os quatro balhanos Vendo o jato Eu sei que ali Eu apaguei Eu vi um monte de fruta Champanha Eu sei que apaguei Quando acordei Eu já tava lá Em Salvador No aeroporto Luiz Eduardo Magalhães Ele levou a gente Até a Barra Até a Barra lá Fauna da Barra O trio No dia seguinte Eu recebi a medalha Na Bahia De comendador Eu sou comendador da Bahia Não sei se serve Pra prever alguém Se serve pra dar uma tapa De alguém Se ir na supermercado Eu sou comendador Da Bahia Aí eu fiquei Fiquei na azarela Uns 15 Parreira de uma folga De uma semana Fiquei lá Depois que eu me vi Aquelas imagens Falei, caralho Só que Vai ver essas imagens Os caras não quis ganhar Agora aí E aí Se os caras ganham a Copa do Mundo Diga, me dá um selo na Dilma É a tal história Não ganharam Vou ter que Estar que eu tenho História aqui Mais quatro anos A gente só lembra Só lembra Que a seleção foi recebida pelo presidente Porque eu vou perceber Porque o resto Todos os outros Pode me dar Pode me dar Pode ser que Convidar Cheguei na casa do Ronaldo Aqui em Ginópolis Na cobertura Aí está o Serra Fernando Henrique Andrés Paulo André Roberto Carlos Todo mundo Aí começamos a tomar vinho Aí vai pra janta Eu sentei do lado Do Fernando Henrique E do Serra Aí eu falei assim Ô presidente Só tem história em Brasília Eu, o senhor E o Juscelino Kubitschek Aí o Fernando Henrique Olhou assim E falou Mas como nós treinamos Eu falei O senhor é o presidente Eu dei as cambalhotas E o Juscelino Por tudo que fez em Brasília Ele falou Pô, Ivan Que você estava bebo Pra caramba Eu falei Pô, a gente está bebendo aqui Sem ganhar nada A Dilma na frente Nós conhecemos Não vou beber Sendo campeão do mundo Teve agora, gente A inauguração do Maracanã Teve os amigos de Bebeto Contra os amigos de Ronaldo, né E aí convidado Todo mundo Esquecendo de convidar O maior craque Da história do Maracanã Que é Zico, né Só isso Só esquecendo do Zico Só isso E aí lá no vestiário Estão lá as camisas Tudo O Edilson já foi E o time não está definido O Edilson já foi lá E pegou a 10 e vestiu E o Djalminha ficou com ciúme O Djalminha falou Pro Ronaldo Olha lá O Capetinha pegou a 10 E o Edilson escutou O Edilson falou Eu peguei a 10 Porque eu tenho história No Maracanã Fui campeão aqui Você nunca foi E aonde você jogou Você nunca foi 10 Você foi no mínimo De 18 Então se você não for Falar sério Se você não for Pegar a 8 lá Vou até te roubar A 8 E você não vai Ficar sem camisa Aí O Djalminha falou Esse é o Capetinha E o Djalminha Você que fizeram o jogo Aí O Naldo cantou O Naldo canta o hino Faz o show lá Na abertura E o Ronaldo E o Ronaldo fala O Naldo vai brincar 10 minutinhos Depois você entra No lugar do Naldo Que você já pegou a 10 E falou Pô, vocês me traz Da Bahia Me convida Pra eu ter que ver o Naldo Jogar na abertura Do Maracanã Onde tá eu O Romário Você, Ronaldo Já pensou Se o primeiro Pô é do Naldo Eu não fui lá Pega o microfone Pra cantar O Naldo Pra jogar O Filipão Convoca a seleção E o Romário Teve aquele negócio lá Que o Filipão Diz que teve Teve uma confusão Lá em Assunção O Romário É desconvocado Não vai mais Pra seleção O Ronaldo Tá lesionado E o Filipão Tá na dúvida No ataque, né E convoca Edilson e França Fala, vai sair os dois jogando O Edilson Chamou o França E falou O Ronaldo machucado O Romário Não vem mais Vamos tocar bola Um pro outro E nós dois Tá dentro da Copa França fechada E aí vai pro jogo E esse jogo Se eu não me engano Foi muita bótica Que eu já também Esqueci até onde foi Mas esse jogo Acho que foi lá No Maranhão E aí Edilson Vem, o França Vem, que o França Começava naquela Tabelinha curta, né Botou o Edilson Na cara do gol Edilson saco Depois o França De novo Edilson foi no segundo Edilson vai no fundo Vem o França Na marca do pênalti Chuta igual o Mirandinha Da linha de fundo Pro gol França de novo Pede, Edilson chuta Pro gol O Brasil ganhou de 4x0 A gente veio no avião Aí eu tô com o Narciso Que é esse treinador Da penapolência Estamos lá E eu tô vendo o França Triste pra caramba Eu falei França, o que foi? Falou Seu amigo é traída Pra caralho Combinamos de tocar bola Um pro outro Que os dois Iam pra Copa Agora ele ferrou E eu não fiz Eu fui substituído Aí eu falei Peraí que vai resolver Isso aqui Vou chamar um neguinho Edilson, chega aí O cara tá puto com você Ele falou O que foi, França? Não, você não tocou França, juro por Deus Eu não te vi Não, você me viu sim Eu não te vi Nem no primeiro lance Nem no segundo Jura por Deus Você me deu dois passos Aí eu falei França, o cara falou Que não viu Ele falou Viu Ele me viu Edilson, eu não vi Aí eu fui andando Com o Edilson Ele falou Eu vivo Se eu toque Ele faz Ele não vai pra Copa Ele Por que o Edilson Não falava com o Rincón? É a sua idade lá É a sua idade Edilson Mas eu sempre achou Quando o Edilson saiu do Corinthians O primeiro cara que ele tinha Que levar pro Flamengo Era o Rincón Mas no Corinthians Eles não se falavam De jeito nenhum Não se falava Era o Marcelinho E o Rincón É o Marcelinho O Edilson também Por que o Marcelinho Já tinha brigado Com o Rincón No Palmeiras Mas por que o Marcelinho Não falava com o Rincón? Mas o Marcelinho É um problema É pra todo mundo O segundo cara que ele gosta É só eu Não sei lá Quando tá perto dele Naquele dia da briga Foi você que segurou Que o Rincón Foi em Atibaia É isso? É porque é a seguinte Lembra dessa Eugênio Leal? Você sabe Já ouviu essa história Eugênio? Briga A briga do Marcelinho Com o Rincón Lá em Atibaia Uma vez Na concentração do Corinthians Você sabe dessa história? Rapaz Eu sei de uma Dentro do vestiário Né, Vampeta? Tem essa aqui O Marcelinho Ele sempre andou muito Com o Amaral E o Amaral da igreja O Amaral da igreja O Amaral da igreja? O Amaral da igreja? Eles amaram Tudo vagabundo Mas falaram Que eles eram da igreja Aí falaram assim mesmo Falaram assim mesmo Eles montaram Não, mas eles montaram Um grupo Sabem tão Divina inspiração Grupo musical Marcelinho Amaral Amaral com pandeiro Com o olhinho Aqui assim Marcelinho Com o Como que é o olho? O Amaral Aqui assim O olhinho Marcelinho Marcelinho Vocalista Com o pastor da igreja O Eliezer E aí Pô Falei no postão Aí o postão Falou Ô louco meu Quem sabe faz ao vivo Pelo amor de Deus Ao vivo não Ao vivo não Playback 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 E aí o Marcelinho Ficava dentro da concentração Falava assim pra mim no quarto O quarto era eu e índio Lateral Falava assim Vamos botar o Amaral Amaral no meio campo Porque Quando a gente tá ganhando 2x0 O negão abre as asas dele No meio campo Pisa na bola E atrasa o jogo pra caramba Eu falei Você é maluco Com o capitão do time Joga pra caramba Você tá doido Marcelo Você vai arrumar confusão Não arrumou nada no meu quarto Aí foi no quarto dia de Deus Você disse Você jogou com o Amaral no Palmeira Amaral Amaral rouba mais de 15 bolas pro jogo O Rincun Quando a gente tá ganhando Aí Deus falou Eu não gosto do negão O maior negão Joga pra caramba Você vai arrumar confusão Marcelo Marcelinho não se contentou Deu entrevista Pra Folha de São Paulo Lula Na época tinha gacete Esportiva Todo mundo aí E eu só acordo Pro almoço Não acordo pra tomar café E a gente tá at-by Não no bombom lá em cima No hotel O cara na beira da pista O menor É que tinha aquele campo ali É o campinho ali Quando chega no almoço O Rincun chega Depois do almoço A reunião é o M4 Eu falei Pô, a reunião de novo? Ele disse Pô, você não viu não Que saiu no jornal Eu falei Não, o Marcelinho Deu entrevista Falou que o negão Tem que sair do time Que ir atrás do jogo Eu falei Nossa Aí ele falou Fred Depois do almoço não Pô, depois do almoço não Antes do treino A gente foi na reunião No seu quarto Ele disse Então tá bom Antes do treino Chegamos no quarto Aí entra eu Gamarra, Batata Marcelinho, Ricardinho Edilson, Dinei Uma galera boa Luizão ainda não jogava Luizão e Dinei Ainda não estavam nesse Panteão não Aí E convém com o jornal Ô Marcelo O que é isso aqui Marcelo Marcelinho Marcelo O que é isso aqui Marcelo Gazeta E todo o jornal Foi em São Paulo Agora Jornal da Tarde Marcelinho fala Porra Fred Você tá acreditando Na imprensa Eu não falei nada disso não Vai tomar Não xinguei você Marcelo Eu só tô conversando Com você Pegou o Marcelinho Com a mão Um beijo As pernas do Marcelo E a galera Não deixa disso Mas separaram Separa de lá Separa de cá Beleza E o treinador Nosso time é quem? É o Varício de Macedo A tua vítima, né? Passa dois Cadê o Varício? Ele fez o programa Com a gente Boa noite Passou os quatro dias Passou os quatro dias A gente vai jogar Libertadores Lá contra o Jorge O último Lá em Coitabamba Porra aí Vem uma falta A Marcelinho Vem de falta 1x0 O Corinthians 43 minutos No primeiro tempo Edilson perde uma bola Deu um contra-ataque Os caras quase empatam O Rencon falou Ô Edilson Toca a bola Edilson falou Ó Bota o caralho Você é que uma derra no time E eu não falo nada Pra quê? Caralho Eu falei porque Eu falo o palavrão Que eu disse Você falou Você falou o menor É isso? Caralho Ele não fala na bola Adiante a bola de casa Porra Mãe Caralho Não dá comida Caralho Caralho Deu um contra-ataque Vai ter que ter que ter que ir O Ney fala assim, gente, calma aí, tamo ganhando o jogo. Aí o avarista falou, ei, você cala a boca, você não é estrela. As estrelas podem gritar e se queira. Calou 12, aí o Batata Zagueira falou, professor, tem 12 aí. Ele falou, eu queria tirar o era você mesmo. Você vai pro banco. Eu tava na banca. Vai pra casinha. Ele já ganhou uma piada nova. Pô, aí ele, 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 eu saí dele. Ele aqui, né, ele falou, ele contava piada. E o negócio do avarista era coletivo e rachão. Pô, esse treino eu adorava. Os malandros adoram esse treino. Eu, Edilson, Marcelinho. E os caras mais sérios. E os caras mais sérios, o Ricardinho, o Gamar. Aí o povo falou, pô, aí não faz tático. Não faz tático. Só que eu era assim, a ligação entre todo mundo. Eu reconvenho pra mim, vamos tentar. É valido, você vai fazer trabalho ali com a gente. Ele falou, eu vou pra caralho, Fred. Isso não é bom, pô. A Fred falou, não, tem que fazer tático. Isso que é tático, Fred. Pô. E aí o avarista sentava, chegava no campo, sentava, bom dia. E tomou-lhe piada. Bobinho. Bobinho, rachão e coletivo. E aí eu digo, eu tô sentado aqui. Ele contava piada. Eu, Marcelinho, o Dinei e os caras do lado dele. Ela tomou do lado dele. E os caras que não eram, tudo cedo. Aí eu falei, professor, posso contar uma piada? Ele falou, conta uma piada de merda. Ela falou assim, professor, o mudo, o mudo, ele não tem relógio e quer saber as horas. Como é que o mudo faz pra saber as horas se ele não tem relógio? Pô, Amapeta, que piada fraca do caralho. O mudo faz assim, ó. Aí bateu no relógio, né? Bateu no pulso, né? Aí eu falei, tá certo, professor. E um cego pra pedir a tesoura? Como é que um cego faz pra pedir a tesoura? Ele, porra, o cego faz assim. Fechou o olho e fez o sinal da tesoura. Aí eu falei, não, professor, cego fala, me dá uma tesoura. Me dá uma tesoura, rapaz, porra. Aí, rapaz, os caras que eu não tenho com a rede, os caras ricou o gabarro, os caras ricadinho, o cara, aaaah, os caras ricadinho, o gabarro, porra, ele ficou maluco comigo. Porra, ele ficou maluco comigo, né? O grupo todo, pá, porra, eu vi ele aqui, né, no negócio da tesoura. Esse cego fala, pô, não dá um tesoura, não sei o que eu vou. Passou um tempo, vai jogar um porinho de Palmeira pela Libertadora, ele é treinador, né? E eu, na pré-eleção, sento no fundo, né? Na última cadeira lá, eu sento e falo, cadê o Baiano? E tá puto comigo, vai botar eu pra marcar o Alex e vai deixar o Encon jogar. Quer dizer, eu pensei logo nisso, né? Eu sempre marcava o Zinho e o Ricou marcava o Alex. Eu digo, vai inverter essa porra, porque tá puto comigo. Que ele falou, naquela merda daquela baía, que o campeão baiano lá, eu chegava na baía, ele morava lá no Rio Vermelho. Eu chegava lá, saia pra dar o treino, seis horas da manhã, sete horas, aquela praia bonita, a baía de todos os santos, coisa mais linda. E eu tô quieto olhando, todo mundo olhando. Quando dava onze horas que eu vinha do treino, parecia que tinha passado um asfalto na praia. Tanto preto. Fala pros seus companheiros, o que é isso aqui lá na baía? Aí eu falava, porra, mas isso aí lá na baía é pesado, pessoal. Isso aí na baía, velho, é quando você tá brigando com o cara, você manda o cara tomar no... Aí pra não mandar. Falando, você faz o gesto. Aí ele falou, se isso aí é um curso, eu falo assim, porque o meu é aqui, ó. Eu te peguei, eu te peguei, eu te peguei, eu batei, eu batei, eu batei, eu batei, eu batei. Rapaz, é? Pelação distante, eu peguei, eu batei. Só que o Fosso Cupolista, eu batei, eu batei, eu batei, eu batei, eu batei, eu batei. Aí eu batei, eu batei, eu batei, eu batei, eu batei. É uma risca. Entendeu, Valter, só da linda? Entendeu? Ah, nós estamos fazendo duro, foi dois a dois, dois a dois. Dois a dois, pelo jogo. Quem jogou fica no hotel lá, fazendo piscina, e quem não jogou vai pro campo treinar, né? E eu gostava de ir na resenha, eu falo do ônibus, né? Eu tô do ônibus. Quem quer ficar na piscina, ninguém, todo mundo quer ir pro campo, vai pro campo. A gente tá andando no ônibus assim, tinha uns moleques jogando na rua, ele falou, paga o ônibus, paga o ônibus. Aí o cara falou, o que foi? Ele falou, vamos treinar contra aqueles moleques. Aí o cara falou, porra, olha isso, aqui é Corinthians. A última partida que o Corinthians fez, no Parque São Jorge, foi pelo Campeonato Paulista de 99. Ou foi noventa e oito, contra o Mogi Mirim. Ele pega o time titular, porra, pra jogar no meio de semana contra o Palmeiras. E o Mogi vem, Luiz Mário, depois o Corinthians até contratou o Luiz Mário. Porra, Mogi um, dois, três. O Corinthians perdeu esse jogo de cinco a um. E o ataque era o Mirandinho e o Fernando Baiano. E ali no Parque São Jorge, pequenininho, né? Aí o cara falou assim, olha isso, seu burro, tira o Mirandinho. E ele escutando aqui, olhando pra trás. Aí ele vai e substitui o Fernando Baiano. Não, o Fernando Baiano não, seu burro, é o Mirandinho. Ele falou, olha, ele tá te irritando. Tá me irritando também, vai sofrer. Pode errar, Mirandinho, é que eu não vou te tirar o meu filho. Tá fugindo, vai cumprir o meu filho. Eu tomava o cinco, velho. Uma vez, essa aí, quem me contou foi o Fumar, né? O Fumar falou comigo que tá lá no banco, a gente jogando com o Tieta de Oliveira. Tieta de Oliveira, coisa zega. Ele falava assim, pelo amor de Deus, esse Vampeta é muito ruim, cara. Como é que ele vai pra seleção, Evaristo? Ele é muito ruim, como é que ele vai pra seleção? Estão de brincadeira, ó. Olha lá, que negão preguiçoso esse colombiano. Não marca ninguém. Com o Ricoh, né? Olha lá o outro, o outro, ó, meu mesmo, meu mesmo entra na área. Com o Ricardinho. E o outro só sabe bater na bola. Como é que você vê? Olha o neguinho, neguinho, não toca a bola pra ninguém com o Edilson, né? E tá no banco, pingo, cabeça de arca jogou no Botafogo. Fumar, de lei. Fernando Baiano e Everton. Dando risada. Ele falou, o que é que vocês estão dando risada? Vocês são pior que ele. Eu tava jogando a final do Brasileiro da 2ª Divisão, né? Vitória. Em 92. 17 pra 18 anos, aí no ano seguinte a gente perde a final pro Palmeiras. A gente subiu, sobe no ano seguinte. Eu conheço essa história. É melhor não contar. O que da menina lá? É. Da minha relação, sabe? É. Eu começo a minha vida sexual já com 17 anos, 18 anos. Já tarde, né, velho? Aí, aí, aí. E aí eu tô jogando a 2ª Divisão do Camargo do Brasileiro. Eu já vou embora. Eu já tô indo embora que eu vou já trair, né? Já me chamaram do RH, velho. Tô jogando a 2ª Divisão do Brasileiro. A gente vai pegar o Fortaleza. Jogamos com o Fortaleza, beleza. Aí depois vamos pegar o Paraná. Você tá na vitória? Vitória. Final da 2ª Divisão do Brasileiro. O Paraná Clube surge como o time mais rico. Aquela fusão, né? Que fizeram lá. O Colorado. O Paraná. Primeiro jogo lá. Primeiro jogo da final do Brasileiro da 2ª Divisão. Ó. Caso vai caindo. Vitória 2 a... Paraná 2 a 1, né? E lá tem uma rua lá, em Curitiba. Rua 24 horas, de bazinho. É. Os jogadores saem tudo. Pra falar o nome dos caras, que os caras estão tudo casados hoje, né? Sai, mas tudo bem mais velho. Eu sou o mais novo do plantel. Aí eu divido o quarto com o capitão do time. Ele sai, chegou umas 3 horas da manhã. Ele chega bêbado com as 6 mulheres, assim, né? Os caras. Falou ajuda de custo. E você já... Só. Você me aberteu na sua vida. Já, vai devagar, meu pé, cara. Vai devagar, meu pé. Falei pra você maneirar o tempo, pô. Aí eu falei... Já, ele falou... Já o que é, rapaz? Você nunca pegou ninguém, sua gente de custo. Ó, essa mulher tá paga aí pra você, ó. E aí de você. Eu digo, velho, o jogo é domingo, tem a decisão. Ele falou, é só no outro domingo, ó. Você tá com medo da mulher? Eu falei, não, pô. Mas não precisa não. Deixa pra semana que vem. Eu nunca tinha pego mulher de rua, né? Aí eu, porra, numa suadeira do cara. Ele falou assim... É sua. E aí a gente tá indo pro outro quarto. Depois ela vai contar pra nós, né? Eu digo, tá bom, então. Aí a menina tá no quarto. No final, ela tira a roupa, né? Ela me olhando pra você. Eu falei, eu o quê? Você não vai tirar a roupa, não? Eu digo, cara, eu tenho que tirar a roupa. Eu preciso tirar a roupa. A menina vem. Ficou vispida. Agora eu vou... Calma, calma, calma. Eu não sei. Eu não sei. Ó, velho. Me pega de quatro. Eu tô nervoso. Eu achei que ela mandou eu passar por debaixo dela. Eu passei por debaixo dela. Ela falou, o que você tá fazendo, velho? Eu falei, não, pô, eu nunca fiz, não. Agora não vai acontecer porra dos caras. Ela não fica tranquila, não fica calma. Aí eu fiquei de boa. Essa é a minha delota. Eu não vou pegar esses papos. Não tem que mandar eu passar por debaixo dela. Ronaldo, quando saiu aquele escândalo lá com os travestis, né? Aí passou uma semana. E eu jogo bola toda terça-feira, lá na Vila Maria, lá na União dos Operários. E depois cada um dá vinte reais. Joga aí o Ricom, o Luizão, o Fubá. Joga uma turma danada aí de jogadores. É Bahia e o Príncipe. Uma turma danada lá, né? Cada um dá vinte reais, a gente faz uma salva. O Bahia e joga? É Bahia e não brinca lá. Mas ele brinca num racha dos velhos de setenta mil. Ah, exato. Aí eu tô fazendo a sala, então eu saio da sala, ligo o celular. Pô, umas dez ligações do fenômeno. Digo, por que ele quer comigo, cara? Ele só liga pros outros quando ele precisa. Ele não atende ninguém, né? Fala, fenômeno. Ele fala, Fancy, beleza, beleza. Tá onde? Eu falei, acabei de jogar um racha aqui. Ele falou, vem jantar comigo, pô. Tá eu e o Emerson. Emerson, cabeça de área, que jogou na seleção. Que saiu lá. Mas chegou. Muito meu amigo, Emerson, né? A gente tá onde? Ele falou, tô em tal lugar. Mandou o endereço num restaurante no Jardim. Um restaurante japonês, né? Ele já tinha tomado umas três crepininhas, eu fui, né? Pro restaurante. Quando eu cheguei num restaurante, tá o Ronaldo sentado, o Emerson, e umas seis modelos sentados assim com ele, e o segurança dele em pé, né? Aí eu falei, boa noite. Me fala que são os travestis e que são as mulheres. Que eu quero sentar do lado das mulheres. Pegando assim, como é que é? Eu digo, porra, velho. Você pegou a mão, porra, tu me enxerga, porra? Fala que as mulheres são os travestis com o que elas sentaram lá das mulheres. Ó, te convidei pra jantar, você não vem me tirar não. E as meninas tudo dando risada. E o segurança dele em pé, assim. Eu digo, maluco, pode dar risada que ele vai mandar se embora. Porra, aí começamos a tomar, caipirinha de saquê, né? E vinha aquelas porra pequenas, canapê, né? Canapê, canapê? Canapê. Canapê. E vai tomando, dá uma da manhã, dá duas, dá três. Quando veio a conta, seis mil reais. Eu falei, ah, peguei o cartão do Precisaúde de Vida Pátia, que tá aqui. Eu tava tomando na Vida Maria, caipirinha de oito reais. E me trai pra essa polinha, esses canapêzinhos aí pra dar seis mil. Ele falou, pô, ainda veio comer, bebeu, ainda me tirou, pô, menina. Vai ficar maluco. Eu pego a cheia e sem escravo. Por que ele pagou a conta? Ele, eu vou pagar a conta. Pô, louvou pra caramba na Copa aí, não vai pagar?